Hoje a resenha é de um lançamento de 2024, porra a gente tá resenhando coisa de 2024 do ano assim ó, pra cacete né? Hoje a resenha é do Million Gold, que não é o One Million, vocês repararam? Ele não é One Million, ele tem frasco de One Million, tem a grafia do One Million, é da marca do One Million, mas não é One Million. É uma confusão, é uma salada, eu vou tentar explicar pra vocês aqui mais ou menos aquilo que eu tô sabendo né? E também trazer o cheiro desse tanadinho, que eu já adianto, se você for com uma expectativa muito alta em cima dele, você vai se frustrar. Mas ele segue a mesma proposta do Myself, é um conceito novo, não é o meu cheiro, mas é um conceito, vou explicar isso também. Vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Hoje a resenha é com o decante da The Best Decantes, é um grupo de splits e decantes que você compra on demand. Tem lá algumas coisas que já estão prontas né? Que você pode pegar direto do catálogo, mas lá o grupo é focado em abre-se o perfume, cada um escolhe quantos ml vai querer, ou se quiser também pode até pegar a apresentação completa com os 30 a 50 ml, ou até mais se você quiser né? E daí, quando vende todo o líquido do perfume que são enviados os decantes. Então não é pra você que quer algo imediato assim tal, tem que ter um pouco mais de paciência, porque demora um pouquinho mais pra enviar. Em compensação, é um grupo que tem ali uma vasta gama de perfumes diferentes, tem uns nichos que nem vem pro Brasil, nichos mais raros de encontrar. Os lançamentos acabam vindo bem antes lá também, eles pegam diretamente do exterior né? Então o link pra vocês acessarem os grupos da The Best tá fixado no primeiro comentário lá pra vocês participarem. Million Gold, e é Million, não é One Million, é só Million. Por que? Aparentemente, a Rabanne, que não é mais Paco Rabanne, mas ainda é Paco Rabanne, mas agora é só Rabanne, tá tirando o nome das coisas né? Então, por exemplo, era Paco Rabanne, depois que o senhor Paco Rabanne faleceu, virou só Rabanne. Ou se não me engano, acho que Paco era um cara e o Rabanne era... enfim, virou só Rabanne né? E agora, o One Million virou só Million, e é uma linha nova, mas ainda vai ter One Million no mercado. Doido né? Então provavelmente, mais pra frente eles vão mudar né? Por exemplo, Pure XS, vai virar só XS, XS e acabou, tira o Pure né? É o XS da Rabanne. Que mais que eles tem? Bom, o Million Gold feminino já era Lady Million, agora é só Million também né? Então é o Million Gold por homem e Million Gold por fêmea. Uma nova proposta, meio que um redesign da marca né? O velho dono morreu, a galera que assumiu ali tá tocando os aralhos. Ah, dane-se que o senhor Paco tava querendo fazer. Agora nós vamos fazer do jeito que a gente quer. Vamos fazer a coisa mais jovem, mais pé, pé. E o que que é o mais jovem? Tirar os nomes. Loucura né? O Invictus, bom, o Invictus já vinha com o nome só Invictus né? Então não tem como mudar nada né? Enfim. E aí eles lançaram o Million Gold sem o One ali no frasco, mas imediatamente eles já começaram a enviar com o número 1. Então é assim, dependendo como você achar, ele é One Million e não é One Million. Vai ter o número 1 lá no frasco, mas não é One Million no nome. Mas ele é uma outra linha, mesmo com o número 1 no frasco, é uma loucura velho. Né? É uma zona. O mundo da perfumaria é uma zona de vez em quando né? E ele não tem absolutamente nada a ver com os demais perfumes da linha. Ele não se parece com nada. Eu vi já alguns relatos falando que ele se parece muito com o One Million tradicional. Eu acho isso um devaneio, um negócio louco, porque não tem nada a ver. Nada a ver. E ele tem essa mesma proposta do Myself, esse conceito de ser um perfume mais simplificado em termos de olfato, bem linear, mas muito agradável, mantendo o nível desde o começo. Aqui você não tem algo assim, por exemplo, porra, esse perfume era muito gostoso na saída, mas na secagem não fica tão legal, ou então esse perfume fica muito bom umas duas horas depois que você aplica ele na pele. E por ser bem linear e bem simples, ele tá sempre mantendo o nível dele ali desde cara. E você consegue utilizar ele sem pensar muito. É uma fragrância assim que é pra, literalmente, você pegar, usar e acabou, né? Tal qual é o Myself. O Myself dá muita ênfase à flor de laranjeira e aqui você tem muita ênfase no sândalo. Um sândalo muito bom, muito bem feito. Isso faz também diretamente com que o Million Gold seja diretamente referenciado com o Santal 33, ou Santal 33 da Le Labo, e também o Santal da própria Granado. É, mas ainda assim ele é um perfume bem mais o caminho dele mesmo. Fantástico pra você treinar o seu olfato também. Se você tá curioso ali, se você quer ir lá caroçar nas lojas, pra, porra, preciso saber como é que é o cheiro do sândalo. Esse é o carinha pra você estudar, porque ele é puro sândalo. É bem parecido com a nota de sândalo exclusivamente, isolada, né? É uma fragrância que traz uma abertura com um toque frutado de mandarina, levemente adocicado e suculeito, que depois dá lugar ao sândalo. E é basicamente isso. Vamos entrar já na pirâmide olfativa que eu explico melhor o cheiro desse danadinho. Million Gold da Rabanne é um perfume importado masculino, lançamento em 2024. Um aromático amadeirado, que tem no topo, mandarina. Mandarina. Se você entrou no Fragrantica, é linear a pirâmide olfativa. E olha, aquilo ali não tá errado, né? Quando você borrifar na pele, eu gosto de trazer mais pirâmide mesmo, né? Quando você borrifar na pele, você já sente a madeira. Olha lá, eita, quantas piadinhas de quinta série até o final do vídeo. Você sente mandarina, um aspecto frutado gostoso, levemente, muito discretamente cítrico, numa escala de 0 a 10, 1. Um dossômetro, assim, tipo 1 também. Muito gostoso e atraente. Mas que passam alguns minutos, ele basicamente vai ficar só o sândalo. E você já sente de cara o sândalo aparecendo também. E é isso, a saída do perfume é super simples. E é o único momento onde ele enfrenta uma evolução. No coração tem especiarias e sândalo. E aqui é o núcleo do perfume, é literalmente o coração da fragrância. O sândalo é a principal nota. Um amadeirado bem confortável. Algumas pessoas sentem um cheiro meio condimentado no sândalo. Algo que lembra picles. No Santal 33 é bem evidente. E nos contratipos aparece isso também. Mas aqui, apesar de aparecer, é bem mais leve e bem mais agradável. Eu acredito até que eles colocaram a nota de mandarina só pra tampar isso daí, né? Na saída. Então você pode acabar sentindo um cheirinho meio de picles desse perfume. Especialmente no começo. Mas depois ele some. E aí você sente esse amadeirado leve, cremoso, maleável. Um amadeirado aconchegante, macio, claro. Levemente límpido também. E é basicamente isso o perfume. E quando essas nuances amadeiradas de sândalo aparecem, a fragrância para de evoluir e fica assim até o final. As especiarias até dão um pouco ali de reforço ao sândalo. Tem um aspecto um pouquinho mais picante, mas é bem discreto. Eu fiquei até bem surpreso em encontrar no Fragrantica que o pessoal sente bastante a nota de especiarias. Sendo ali a primeira ou a segunda mais votada. Eu particularmente não sinto nada diretamente especiado. É muito mais sândalo. Muito mais amadeirado. Ou seja... O pessoal do Fragrantica sente muito mais amadeirardendo. Tá que pariu, viu? E no fundo tem cedro. Cedro já é um amadeirado mais denso, pesado, encorpado, áspero também. Ele tem uma textura mais rusgosa, né? Madeira, textura rugosa. Você tá sentindo ali, você percebe que ele é tudo fálico, né? Porque depois da madeira vem algo ali que tem a textura rusgosa mesmo. Se você tiver malícia, né? Você não conhece o ruga. E quem é fã do finado away sabe do que eu tô falando, do ruga, né? Então o cedro é o ruga. Porque depois dessa madeira mais confortável, aconchegante, essa madeira mais maleável, né? Aí você tem a madeira um pouco mais dura. Um pouco mais queimada também. Você sente um pouquinho mais de um aspecto lenhoso ali. Mas é muito discreto também esse aspecto amadeirado mais seco e mais esfumaçado, lenhoso que o cedro oferece. É uma base, assim, extremamente discreta que compõe 10% pra menos do perfume. E é basicamente isso. Então o perfume, ele abre o sândalo com um toque de mandarina e ele seca esse sândalo levemente especiado com uma base de cedro. E é basicamente só isso. Em termos de performance, eu não acho que o Million Gold faz feio, não. Uma projeção moderada ali de pelo menos uma hora, às vezes até um pouquinho mais de tempo. Ele deixa com uma boa sensação de perfumação. Então, apesar dessa projeção mais moderada, você consegue captar ele suave, né? Mas capta ele no ar várias horas depois que você aplica ele. Mas nunca forte, intenso, né? Você não sente muita madeira. Com uma fixação que extrapola ali 8, 10 horas. É uma fragrância com uma boa longevidade. É um perfume com uma performance bem legal. Comparando, por exemplo, com o One Million Elixir, né? Ele tem uma performance muito superior. Dossômetro zero, apesar da mandarina oferecer um toque discretamente adocicado no começo, ela desaparece tão rápido que é como se fosse, tipo, dossômetro na média 0,25. Então, é zero, né? Ele não é um perfume doce. E eu acho ele muito agradável. Primeira nota 10 mesmo. Ele é bem redondinho e bem simples. E ele é criado. A concepção dele é pra ser um perfume agradável. E eu considero uma fragrância bem mais masculina. Apesar do Santal 33 ser um perfume compartilhável. E fazer muito sucesso com as mulheres, eu ainda acho que o Million Gold é um perfume masculino. Assim também como eu acho que o Santal 33 é. Na dúvida, você experimenta. Pega um decante ou vai numa loja e dá uma caroçada. Em relação à usabilidade, eu acho ele perfeito pro outono e inverno, mas ele não faz feio na primavera. E ele não desanda no calorão. Apesar de ser uma fragrância madeirada. Usando num calor intenso, agora tá fazendo bastante calor, ele não desanda, ele não fica enjoativo. O aspecto do sândalo, né? É bem confortável e aconchegante. Isso faz com que ele seja um excelente perfume pra ser usado como uma assinatura no ambiente de trabalho, faculdade ou de social. É uma fragrância que transmite uma certa elegância. Ele é elegante e casual. Ou seja, você consegue transmitir uma sensação de seriedade, maturidade e elegância no seu dia a dia de uma forma fácil, né? Pode ser usado em encontros românticos, é ok, não é o melhor. Não acho que seja um perfume pra balada ou barzinho. Ele não tem um sex appeal, ele não é seduzente, né? Não é uma fragrância que tem esse foco em ser sexy, né? Mas ele não vai fazer feio nessas situações também. Mas eu realmente não recomendo ser usado numa balada ou num barzinho, né? No encontro romântico ele vai bem, mas não é o melhor também de tudo. E dá pra usar pra treinar. Dá pra usar pra treinar tranquilo, fácil. Ele não fica forte, ele não enjoa, ele não fica ali sobrecarregando o olfato das pessoas ao seu redor. Ele não invade o espaço alheio. Se você quer treinar assim como se você estivesse com terno e gravata, se você acha que você é o fino trato durante a academia, né? Milion Gold vai bem, vai bem. Quebra galho, não quebra galho, não é o melhor. Ele vai quebrar um galho ali pra você, tá certo? Milion Gold de Rabanne é um perfume pra quem gosta de uma madeira. Se você gosta de sândalo, se você quer um perfume elegante pra ser utilizado no dia a dia, é uma excelente opção, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Tem planos a partir de 2,99 que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado de semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!